Oi pessoal, mais um vídeo aqui da filha de gadinho, meu e o Pernambuco E tá pedindo R$ 3.600,00, a garrotada toda boa, como você está vendo aí, ó Toda top R$ 3.600,00, não é? A garrotada, não é? Isso é a pedida, pessoal, chegando aí você vai negociar o dano, não é? Tem que tá, é dentro de preço, como você está vendo aí, ó A garrotada tá toda boa mesmo aí, ó Faltar no coxa aí, ó R$ 3.600,00 a pedida, ó Vocês podem ver aí, isso é a pedida do dano, aí você vai negociar o dano do gado R$ 3.34,00 Peraí, vá, pode dizer agora R$ 3.34,00 R$ 3.34,00 R$ 5.771 R$ 5.771,00 Pronto, como é seu nome? Nadinho do Surubim Nadinho do Surubim, pessoal, aí Pra gado, hein, o senhor aí, boa gente aí, bom gado aí que tem Gado de primeira olhada, viu? É boa, é boa Olha aí, pessoal, foi vendida aí R$ 3.200,00 essa garrotada aí, ó Garrotada toda boa aí, ó R$ 3.200,00 Garrotada melhoria Garrotada boa R$ 3.200,00 foi vendida aqui, vim, todo mundo E pessoal, nesse maior aí, esse preto aí, não sei se tá vendo, o maior aí, tá pedindo R$ 3.600,00 Nesse maior Os outros a partir de R$ 3.400,00 pra cima, hein, pessoal? Esse maior, não sei se tá vendo, já pedindo R$ 3.600,00 Lembrando, essa é a pedida, pessoal, chegar e você vai negociar o dono do gado, viu? Figa de gado, guimoio e Pernambuco Toda sexta-feira de manhãzinha, viu? Lembrando, 100 de manhã Olha, pessoal Garrotada aqui, a pedida R$ 2.600,00 aí, ó De R$ 2.600,00 acima, você tem garrota aqui pra comprar, viu? Na filha de gado e guimoio e Pernambuco Garrota da boa pra recriar aí Que bezerro bom aqui, pessoal A partir de R$ 2.600,00, né? Subindo o preço R$ 2.600,00 deve ser o mais pequeno ali atrás, pessoal Tem uns pequeno ali atrás, dá pra vocês verem bem aí Deve ser R$ 2.600,00 Eu acho que já é uns R$ 3.000,00 já, na base, né? Aí, vocês podem ver aí Tem um gado, pessoal O maldão não tá aí O raci não tá sem ninguém A gente tem que perguntar o preço pra vocês Veja o garrote bom aqui, ó Olha, pessoal A partir de R$ 2.600,00, aqui, ó O gado aqui, ó A partir de R$ 2.600,00 tem gado aqui, ó E guimoio, hein? Pega de gado Hoje tem mais pouco gado, pessoal E a semana passada Escurrar o junho tá muito cheio E tem muito escurrar vazio Essa parte aí, ó Tá tudo vazio E esse escurrar ia até em cima Tudo vazio essa parte Não tem gado, não Essa parte, não Olha, pessoal Mais um gado aí, ó Maldão não é dizer o preço Fui perguntar o preço mesmo e dizer Ai Nosso amigo Jásson Macheta aí Um do maior compradores de gado De Nazaré da Mata Tá na feira de gado aqui A gente boa Melhor qualidade Tá novo Pega aí, ó A partir de R$ 13,00, entra aí É o mais pequeno aí, ó A partir de R$ 13,00, mano A partir de R$ 13,00, entra E você tem gado aqui, ó E na feira de gado de limonheiro e Pernambuco Garrota bom aí, pessoal A pessoa tá na coxa ainda Garrota tudo bom aí Pra recriar ainda E vocês podem ver E na feira de gado de limonheiro e Pernambuco Garrota boa aí, pessoal Tudo a top aí, ó Deserrada toda boa pra recriar aí Nem vocês podem ver Muito boa mesmo O dono tá em fazer o preço, não O dono saiu Lembrando que todo mundo gosta de dizer o preço, pessoal Aí embaixo eu perguntei o preço O cidadão ia dizer Nem todo mundo gosta de deixar Untar telefone A partir de R$ 3.000,00 aí É, de R$ 3,00, de R$ 2,00, de R$ 200,00 É deixar o... Untar telefone? Não, tem não Tem não, né? Tá certo Que tal, o dono A partir de R$ 3,00, você tem gado aqui, ó E no cidadão Deserrada toda boa e toda top, hein Garrota da muito boa mesmo Olha aí, pessoal Garrota da boa aí, ó Garrota da chegou agora Toda boa Só não sei qual é o preço pra vocês Deve ser uns R$ 3.000,00 em... Uns R$ 3.000,00 nessa base Garrota da boa aí, ó Ele chega a R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00, pessoal A partir de R$ 3.000,00, com ele A partir de R$ 3.000,00 e R$ 3.000,00 aqui, ó Garrota da aqui, ó Toda boa Vamos pegar a outra aí R$ 3.000,00, hein E na feira ligada ele morreu Olha aí, pessoal Outra bezerrada boa aqui, ó Perina R$ 3.000, hein Perina R$ 3.000, hein Isso é a pedida, pessoal Chegando aqui você negociar o dano, hein Sempre é a pedida do dano Chegando aqui você negociar Ele tá pedindo R$ 3.000,00, mas... Chegando aqui negociar, né Sempre tá ainda de preço mais um pouquinho, né E vocês podem ver, ó Garrota da boa R$ 3.000,00 é a pedida do dano, hein Olha aí, pessoal Pedindo a R$ 2.400,00 aí, ó Garrota tá toda boa aí, ó R$ 2.200,00 não vendeu R$ 2.200,00 não vendeu R$ 2.200,00 não vendeu Tá duro de comprar É, duro de comprar e duro de vender, né Eu vi teu canal lá Viu? R$ 2.400,00 a pedida aí, viu Os garrotos aqui, ó Na feira de gado e o moeiro, Pernambuco Toda sexta-feira de manhã, né Vocês podem ver aí, ó Vai mexer com o gado, com o gado Ejeitou R$ 2.200,00 não vendeu, pessoal Tá pedindo R$ 2.400,00 pra chegar na razão de vender Nem vocês podem ver aí, ó Olha, pessoal Dois garrotos jeitoso aqui, ó Azazinha aqui, ó Só não vou informar o preço pra vocês Porque o dano tá aí Nem vocês podem ver aí, ó Garrotada topa aí, ó A outra aqui Monstro, deve ser boi de arro, pessoal Azazinha aqui Azazinha aqui Só não vou informar o preço pra vocês Porque o dano não tá Se eu souber É um dano, eu vou perguntar E depois eu boto na tela Pra vocês terem sabendo aí, pessoal Olha, pessoal Pede R$ 4.200,00 aí Vamos pegar outro aí, ó R$ 4.200,00 Não, viu Veja aí Tudo bom de abate já R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 Você compra a gada aqui, né Olha, pessoal Que boi monstro aí, ó Montre-se perdido, tá vendo Tá solto aqui, ó Muito monstro mesmo Que barroca aqui, né Acabando que tá no cospá Engorda ainda, pessoal Tá tão gordão Esse boi engorda mais Olha, pessoal Mais um gado aí Mais uma pesquisa de preço aqui Na filha de Rio Moeiro, Pernambuco E de na R$ 2.050,00 aí, ó A bezerrada aí, ó Toda boa pra recriar aí, ó 2016, pode ver Bezerrada no meio agredado aí, ó E na filha de Rio Moeiro, Pernambuco Toda quinta-feira de manhãzinha Olha, pessoal E a R$ 2.100,00 também, ó As bezerrada aí, ó A partir de R$ 2.500,00 você compra a garrota e Rio Moeiro, né A garrota tá toda boa aí, topa aí Olha, pessoal A partir de R$ 1.400,00 aí, ó Bezerrada aí, ó R$ 1.400,00, na filha de Rio Moeiro, né R$ 1.400,00, na filha de Rio Moeiro, né O dia é tudo bom aí, de Rio Moeiro, Pernambuco É de R$ 1.400,00, viu Olha, pessoal Dois daquinha de Rio Moeiro, e hoje Na filha de Rio Moeiro, Pernambuco Dificilmente uma outra maior coisa tem O cidadão, um por uma e já Tem outra venda, viu Hummm Eu vou somar o preço pra vocês O dano tá Olha, pessoal Dois boi de grau de jeitoso aí, ó Dois boi de jeitoso Parece ser boi de ar, né Arro das pontas, né Olha, pessoal Carroca de jeitoso aí, ó E na filha de gado de Rio Moeiro, aí ó Feira de gado de Rio Moeiro, Pernambuco Toda quinta-feira, pessoal, né Olha, pessoal Dois mil e duzentos aí, ó A big errada, ó Dois mil e duzentos, né Dois mil e duzentos Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal Mais uma pesquisa de preço em Rio Moeiro Até a próxima semana, pessoal Se Deus quiser Valeu, pessoal Obrigado aí Se inscreva aí no canal Compartilhe Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser